Silvão Sales, o cantor apaixonado Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita A vida inteira, já imaginei aqui Nosso apartamento, e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Porque eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento, e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor 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 Isso é amor